conferir. Muitas capas de sofá de todas as estampas, cortinas, meus amores. Uma mais linda que a outra. Muitas colchas infantis para meninas e meninos com várias estampas amofadas. Meus amores, tem colchas de todos os modelos, solteiro e casal. Uma mais linda que a outra. Legenda Adriana Zanotto Tapetes, porta papel higiênico, porta calcinhas, muitos acessórios para banheiro. Toalhas, utilidades para o lar, muitos acessórios, copos, garrafas, ralador. Toalhas para a mesa em renda. Agora as linhas de capa palidificador para micro-ondas, para sanduicheira, para várias paletas domésticas. Vem de várias estampas, meus amores. Uma mais linda que a outra. Achei linda essa frente. Achei. Tem a parte que eu gosto, lindas bonecas e bichinhos, os cinhos de pelúcias, temos algumas novidades.